A dois Ela se ama Tá visando, Jesus, pra ela Bola, bola, deixa pra quem sabe Quem é real nunca vai ser praude Joga maconha aí nesse rast Negô, me deixa vindo da liberdade Separando os homens do moleque Louca, dando pra essa porra de hype A festa no pique, CR7 Negô, ainda tô longe pra caralho A dois Ela se ama Tá visando, Jesus, pra ela Bola, bola, deixa pra quem sabe Quem é real nunca vai ser praude Joga maconha aí nesse rast Negô, me deixa vindo da liberdade Separando os homens do moleque Louca, dando pra essa porra de hype A festa no pique, CR7 Negô, ainda tô longe pra caralho